Numeroso público, destacando-se artistas plásticos, intelectuais e jornalistas, acorre ao Museu de Arte Moderna do Rio, para presenciar a curiosa experiência do escultor francês César Baldassini, segundo colocado na Nona Bienal de São Paulo. O crítico Mário Pedrosa explica o processo da arte de César, denominado Expansão. E César, de fato, produz o polietileno, material plástico colorido que extrai de uma estranha composição química, exibindo seu poder inventivo de produzir formas e cores capazes de reformular a escultura, libertando-se dos materiais nobres.